Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje está bem interessante, né? Porque a gente vai explorar o novo gênero textual, que é Fábulas, né? Um conto fabuloso. E a gente está na aula de número 183, uma aula de linguagem, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, né? A Pro trouxe uma leitura de uma fábula para iniciar a nossa aula, né? É a fábula O Leão e o Rato, tá bom? A Pro encontrou essa fábula aí em formato de vídeo, né? Para que vocês possam apreciar ela. Então vamos lá? Era uma vez um pequeno ratinho que decidiu entrar nas profundezas da floresta para encontrar comida para a sua família. Se eu não encontrar alguma coisa logo, minha pobre família vai ficar faminta essa noite de novo. O ratinho olhou por esse e aquele caminho, olhou aqui, olhou ali, olhou em todos os lugares que ele podia. Mas com a pressa que ele estava, ele esqueceu de olhar para onde estava indo. E o ratinho correu e correu muito, muito rápido. E ele fez uma grande curva e esbarrou em algo grande e dourado. O ratinho caiu para trás com o choque. Ele esfregou a cabeça e voltou a ficar de pé a tempo de ouvir o grande rugido. O ratinho tinha acordado o poderoso leão que não gostava de ser acordado. Diga-me, quem se atreve a me acordar do meu descanso? O ratinho estava muito assustado e ele tentou fugir se escondendo atrás de uma folha. Mas o poderoso leão colocou sua grande pata em seu rabo e conseguiu detê-lo. Então o ratinho tentou pedir desculpas, esperando que o poderoso leão pudesse ser gentil e deixar ele ir embora. Me desculpe, ó poderoso leão. Eu não queria te acordar. Eu não gosto de ser acordado por ninguém. Principalmente se eu for acordado por um ratinho tão insignificante como você. O ratinho então começou a implorar para que o poderoso leão o deixasse ir embora. Oh, poderoso leão, me solte agora, por favor. Eu prometo que nunca mais vai me ver. Bem, eu poderia até deixar você ir embora. Mas desse jeito, todos os outros animais da floresta pensariam que podem acordar o poderoso leão sempre que quiserem. O poderoso leão inclinou a sua cabeça para o ratinho e mostrou os seus grandes dentes. Eu acho que eu devo comer você agora. Muito assustado, porém muito esperto, o ratinho pensou rapidamente em uma ótima razão para que o poderoso leão não o comesse. Escute, se você comer um ratinho como eu, todos da floresta vão rir de você por escolher uma criatura tão pequena e insignificante como eu. Não é digno de um poderoso leão. O poderoso leão coçou o queixo e pensou um pouco sobre o que o ratinho havia dito. Eu jamais vou permitir que qualquer um possa rir na cara do poderoso leão. E foi então que o ratinho muito esperto teve outra ideia inteligente. Além disso, um dia talvez você precise da minha ajuda e eu prometo te mostrar a mesma gentileza que você me mostrou. O poderoso leão ouviu o ratinho e então jogou a sua cabeça para trás, rindo o riso mais alto de toda a floresta. Ele achou que aquilo era a coisa mais engraçada que já tinha ouvido em toda a sua vida. O poderoso leão olhou bem para o ratinho por um instante. Meu querido e pobre ratinho. Como é que um dia eu poderia precisar de uma ajuda sua? E de repente soltou o seu rabo. Ah, meu querido e pequeno ratinho. Você me fez rir bastante. Você está livre para ir porque eu vou deixar. O ratinho aproveitou a sua chance e fugiu bem rápido. Mas assim que se foi, ele gritou sobre os seus ombros. Obrigado, poderoso leão. Eu vou manter a minha promessa, eu juro. De volta para sua casa, dentro de uma velha árvore de carvalho, o ratinho contou aos seus filhos sobre a sua sortuda escapada do poderoso leão. Ele até fez um teatro de sombras na parede, onde ele encarava os assustadores dentes do leão. E é por isso que vocês sempre devem olhar para onde estão indo. Sim, nós vamos, papai! Boa noite, meus pequenos. O ratinho deu um beijo de boa noite em cada um dos seus filhos e então foi dormir. Algumas semanas depois, o ratinho estava novamente procurando por comida. Mas dessa vez, ele se lembrou de tomar cuidado para não acordar nenhum leão pelo caminho. Preciso procurar comida com muito cuidado. Atenção! E de repente, o ratinho ouviu o poderoso leão rugir bem alto. Ele poderia jurar que o leão estava em perigo. E como prometido, o ratinho correu para ajudar o poderoso leão. Correu por toda a floresta, seguindo o som do rugido do poderoso leão. Até que o encontrou preso em uma rede de caçador e o ratinho gritou para o poderoso leão. Aguente firme, poderoso leão. Eu vou soltar você. É você, pequeno ratinho. O poderoso leão não conseguiu acreditar que o ratinho poderia ajudar. Mas como você conseguiria quebrar a rede se um grande, forte e poderoso leão como eu não consegue fazer isso me diga? O ratinho se certificou que ninguém estava vindo e usou os seus pequenos e afiados dentes para arroer toda a rede. A sua pequena boca logo se cansou, mas ele não desistiu até que a rede arrebentasse e o poderoso leão estivesse livre. O ratinho caiu em cima do nariz do poderoso leão e olhou dentro dos seus grandes olhos. Ele ainda tinha muito medo. Muito obrigado, meu pequeno ratinho. Você não precisa mais ter medo de mim. Eu nunca vou me esquecer de como você salvou a minha vida. Isso significa que agora somos amigos? Claro, se você quiser. Mas você não pode contar para ninguém. Ou vão achar que o poderoso leão não é mais tão poderoso assim. Tudo bem. Pode ser o nosso segredo. Adeus, meus queridos e pequenos ratinhos. Talvez eu te veja de novo algum dia. Adeus, poderoso leão. O ratinho e o poderoso leão se despediram e seguiram os seus caminhos separados. O ratinho continuou procurando por comida. E o grande e poderoso leão foi procurar algum lugar para tirar um cochilo. Mas o ratinho e o poderoso leão sempre irão se lembrar que se você for gentil com os outros, eles serão gentis com você. E não importa o quão pequeno você seja, todos podem fazer coisas grandiosas. E aí Não, 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 não. Curtiram essa fábula? Já conheciam a fábula do leão e do rato? É interessante a história dos dois, a gente viu que no final a gente tira um aprendizado dessa história que os dois amigos vivenciaram. Então a gente viu um leão forte, todo poderoso, querendo comer o pobrezinho do ratinho, pequenininho, frágil. E aí o ratinho muito esperto sugere ao leão para que ele não coma e que ele vai fazer a promessa de que vai ajudar o leão sempre que ele precisar. E acaba que o leão precisa dele. Então no final da história a gente aprende isso, que seja você grande ou pequeno, a gente pode ser generoso com o outro, ser amigável, ajudar o outro em suas dificuldades. Então interessante, essa fábula nos ensina bastante coisa. Deixa eu pausar aqui. Essa fábula nos ensina bastante coisa. Essa é a nossa primeira aula que a gente vai falar sobre fábulas. Ainda vão ter outras aulas para a gente trabalhar esse gênero textual. A PRO daqui a pouco vai mostrar para vocês diversas outras fábulas e a gente vai conversar sobre esse gênero um pouco mais. Então para a gente começar, a PRO trouxe uma atividade para a gente fazer sobre o leão e o rato. Então deixa eu pausar aqui e compartilhar com vocês a atividade, tá bom? Aqui. É uma atividade, um site que ele faz atividades impressas, né? Na verdade ele faz atividades digitais, uma folhinha aqui e que a gente vai respondendo, tá bom? Então eu vou colocar aqui o primeiro ano, tá bom? Aqui é o nome da nossa turma e a gente vai responder aqui a essa atividade. Então aqui a imagem, né? O leão, né? A palavra, ó, o nome leão, né? E a gente vai ver a quantidade, escrever a quantidade de letras que esse nome tem. Então vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro. Então tem quatro letras, né? Acho que tá bem pequenininho, mas dá para vocês verem acompanhando aí. A letra inicial do nome leão, a primeira letra é a letra Lê, né? L. A letra final é a letra O. O outro personagem, né? Que aparece aí na história é o rato. Quantas letras tem a palavra rato? Vamos ver? Uma, duas, três, quatro. Vou colocar aqui o número quatro. A letra inicial da palavra rato, qual é? O Rê. E a letra final é a letra O. A próxima palavra, ó. Floresta. Quantas letras tem a palavra floresta? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A letra inicial é a letra F, ou Fê, né? A letra final é a letra A. Aqui agora o rede, né? Que pobrezinho do leão ficou preso. Quantas letras tem a palavra rede? Quatro. A letra inicial, Rê. E a letra final, E. O último, ó, é cordas, né? Quantas letras tem a palavra cordas? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Letra inicial, qual é? Letra C. E letra final, letra C. Certo? Agora a gente vai ligar os desenhos até o seu nome correspondente, tá bom? Então, aqui o primeiro desenho, ó, floresta. Aponta para a pró, onde é que está o nome leão? Leão. Ó. Agora o segundo, é o rato. Onde é que está escrito a palavra rato? Aqui. Opa. Não está ficando. Aí. A terceira imagem, ó, é a floresta. Onde é que está escrito a palavra floresta? A primeira palavra, né? Floresta. E o último desenho é a corda. Onde é que está escrito a palavra corda? Aqui. Ótimo. Vamos para a terceira questão, ó. Ligue o leão até o outro desenho que começa com a letra Lê. Então, aqui, ó, a palavra leão, né? Tenta ler para a pró essas três palavras aí. A primeira? Bola. A segunda? Leite. E a última? Navio, né? Então, qual é a outra palavra que começa com a letra Lê? Leite. Muito bom. O último, ó, a penúltima, aliás. Ligue o rato até os desenhos que começam com a letra Rê. Então, aqui está a palavra rato. Que palavra é essa? Rádio. Então, vamos ligar, né? Começa com a letra Rê. Essa aqui. Pipoca, né? Começa com a letra P. Vamos ligar aqui para pipoca. Eita, não vai, né? Porque é com a letra Rê, Pró. Então, se atrapalhou. Aqui o último, ó, raio. Começa com a letra Rê, né? Ah, não fica os dois, ó. Agora, a gente vai colocar aqui. Vou colocar meu nome, tá certo? Ó. Riane. Quantas letras tem meu nome? Bem pequenininho, né? Quatro. A minha letra inicial, a letra I. E minha letra final, a letra E. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Então, a gente clica aqui em terminar, né? Para a gente ver se a gente acertou as palavras. Acertamos, ó. Tudo verdinho. Quer dizer que nós acertamos todas as questões, tá certo? Só teve uma que a gente errou, foi? Deixa eu ver. Ah, foi essa aqui, ó. Essa aqui que a gente não conseguiu fazer, né? Ótimo. Agora, a gente vai, deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um registro aqui no quadro branco. Pronto. Nós vamos escrever o nome, né? Das imagens que a gente está vendo. Então, você vai escrever aí no seu caderno. A gente está fazendo como se fosse uma revisão, tá bom? Do que a gente já estudou, né? Quem está aí já craque, lendo, escrevendo, já escreve aí sozinho, né? Quem ainda está com um pouquinho de dificuldade, tenta fazer do seu jeito. Depois, observa como é que a prova escreveu, tá bom? Para você ir aprendendo mais e mais. Então, vamos lá escrever aqui o nome desses animais. Dessas imagens, né? Como é o nome dele? Leão. A prova vai escrever de duas formas, tá bom? A prova vai escrever com letra bastão e depois com a letra cursiva. Então, ó. Leão. Olha só como é que a gente forma o som do ão. Ó. ão. A. Tio. Ó. Lé. ão. Vou escrever aqui com o cursivo agora, tá bom? Ó. O Lê. Ó. Lé. ão. Tá bom? Se você já conseguiu escrever a palavra em bastão, você pode tentar fazer cursivo também, tá certo? Vamos para o próximo. Qual é o próximo aqui? A próxima imagem? Rato. Escreve aí do seu jeitinho a palavra rato. Pensando em cada pedacinho. Bora lá. Ó. Rato. Vamos escrever cursivo agora. Rato. 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 Certo? A última aqui, imagem. Floresta. Escrevam aí a palavra floresta. Pensem em cada pedacinho, né? Escrevam. Floresta. Vamos lá? Floresta. Vamos escrever cursivo. Deixa eu botar aqui mais para cima. Vamos escrever cursivo aqui embaixo, ó. O Fê, né? Maiúsculo. Cursivo. Floresta. Percebam, ó, que as letras, né? Quando a gente escreve cursivo, a pró tenta fazê-las sempre do mesmo tamanho, né? Modificando aqui, por exemplo, o L e o T, né? Elas são mais compridinhas. Mas a gente não faz uma letra maior, outra menor, né? A gente tem que ter uma harmonia aí na letra, tá certo? Ó, a próxima aqui. Vamos lá? Rede. Escreve aí a palavra rede. Vamos lá? Re-vi. Agora cursivo. Corredi. Certo? O último é a palavra corda. Escreve aí a palavra corda. Corredi. 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 Vamos escrever com o curso cursivo, né? Ó. Corredi. Corredi. Aqui, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar escrever frases com essas palavras, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai tentar formar frases com elas. Deixa a Pró duplicar aqui esse. Pronto. E nós vamos escrever as palavras, tá certo? A Pró vai tirar esse aqui. Então, vai apagar, na verdade, esses daqui, ó. Que a gente já fez. E nós vamos escrever uma frase para cada uma dessas palavras, tá bom? Lembrando que quando a gente fosse, né, escrever uma frase, entre uma palavra e outra, a gente tem que dar um espaço, tá bom? Então, vamos lá. A primeira frase que nós vamos criar é com o animal, né, o nome do animal, leão. Então, vamos lá escrever essa frase. O leão é o rei da floresta. Vamos escrever essa frase? Ó. Deixa eu colocar aqui a linha, né, que é para vocês observarem. O leão, olha só como é que a palavra escreve, ó. O leão é o rei, ó. O rei da floresta. E, ó, a gente conclui com um pontinho no final. Então, percebam aqui, ó, que a Pró foi separando, ó. O leão é o rei da floresta. Então, entre cada pedacinho desse, cada pausa que a Pró vai dando, né, cada pequena pausa que a Pró vai dando, a gente vai separando essas palavras com um espaço. Então, eu não posso escrever o leão junto, tá certo? É separado. É o leão é o rei da floresta. Então, separado. A gente não vai ler assim. O leão é o rei da floresta. A gente não lê assim. A gente lê de uma forma mais harmoniosa, ó. O leão é o rei da floresta, tá bom? É dessa forma que a gente faz a leitura. O leão é o rei da floresta. Lembrando, quando você for escrever, de dar o espaço entre uma palavra e outra, tá certo? Vamos fazer aqui agora uma frase com a palavra rato. Deixa eu trocar aqui a caneta. O rato é bem pequeno. É muito pequeno. Vamos escrever assim? Vamos lá, ó. O rato Deixa eu mudar aqui. Ficou um rei bem estranho. O rato É Bem Eu falei muito, né? Mas eu vou fazer bem. Bem Deixa eu abaixar aqui esse nome para floresta, né? Bem Pe Quino Olha só. Também a prova foi dando um espaço entre as palavras, ó. O Rato É Bem Pequeno Para cada pedacinho desse que a prova foi falando, a prova foi dando um espaço também, tá certo? Vamos fazer uma palavra, uma frase com a palavra floresta. Vamos lá. Floresta Floresta Que frase a gente forma com a palavra floresta? A floresta é linda, né? Ou a floresta é calma, né? Vamos lá? Vou botar aqui. Vou botar aqui. A Floresta É Como não cabe tudo aqui, ó, a prova vai pular para a linha de baixo, tá certo? É Calma Eu vou botar calma Pode ser silenciosa, bonita, agradável, a frase que você quiser formar. A floresta é calma, tá bom? E aí na sua casa você vai tentar fazer as suas frases, tá bom? Para cada uma dessas imagens. Perdão. Você pode criar uma frase. Vamos agora escrever as frases para as palavras rede, tá bom? E corda. Pronto. Vamos formar uma frase com a palavra rede e outra com a palavra corda, tá bom? Deixa eu botar a linha também. Deixa eu botar mais água, porque a garganta tá... Pronto. Certo. Vamos fazer aqui com a palavra rede, tá certo? Lembrando que pode ser a rede, né? De deitar, a rede lá do caçador, né? A rede de pesca. Vamos fazer uma... Pronto. Vamos fazer uma da rede envolvendo o leão, né? A rede grudou no pé do leão. Então, você vê aqui, ó. A. Esse A aqui, a prova vai falar nesse instante, porque ele tá dessa forma. A rede... Prendeu. Vou botar prendeu, tá bom? Prendeu. 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 Na pata do leão. Pronto. Tenta ler, procurar pra pró aí. A palavra leão. Você consegue achar a palavra leão? Aqui, a palavra leão, ó. E a palavra rede? Tenta ler pra pró aí a palavra rede. Aqui. E a palavra pata? Tá onde a palavra pata? Bem aqui, né? Então, vamos ler agora, ó. Então, a rede prendeu na pata do leão, tá bom? Por que, Proiane, esse A tá desse jeito, né? E esse A daqui tá minúsculo, né? Porque quando a gente vai começar a escrever uma frase, ou quando a gente vai falar nome de pessoas, de cidade, né? A gente começa, a gente usa a letra maiúscula, né? Então, aqui o início da frase, ó, a rede. Então, a gente começa com uma letra maiúscula. No meio das palavras, a gente usa letras, ó, minúsculas. Tá vendo? Todas as demais letras aqui são minúsculas, certo? Então, por exemplo, ó, se na fábula, né, o leão se chamasse Rodolfo. Então, a pró aí escreve, ó, a rede prendeu na pata do leão, Rodolfo. E aí, esse, pra escrever o nome Rodolfo, a pró aí ia colocar com a letra maiúscula, certo? Beleza. Vamos agora escrever aqui uma frase com a palavra corda. Vamos lá. O caçador, né, amarrou a corda na árvore. Vamos escrever? E aí, pra começar aqui a frase, o caçador, a prova vai começar com a letra O minúscula ou a letra O maiúscula? O que é que você acha? Qual dos dois? Esse ou esse? Maiúsculo, né? Então, a gente tá começando a frase, a gente começa com a letra maiúscula. Então, vou escrever aqui, ó. Deixa eu suspender aqui a palavra. Bota a palavra corda aqui que fica melhor. Pronto. Pronto. O caçador amarrou. Aqui a prova vai começar e vai falar uma coisa pra vocês. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar aqui toda, porque a prova vai mostrar, mas pra ficar melhor assim. É assim mesmo, quando a gente escreve, né, a gente tem que, às vezes, apagar. O caçador amarrou. Você vai escrever a palavra amarrou, ó. A-ma-eta. Pronto. Não dá pra escrever amarrou todo. Como é que a gente faz, né? E aí, vocês vão aprender. Já, já, vocês vão ser alunos do segundo ano e vocês vão aprender um pouco mais sobre como separar as palavras, né, sílabas. E aí, a gente lembra que a prova leu pra vocês, tem um tempão já, a prova leu pra vocês uma leitura que falava, né, que toda vez que tivesse o Rê, né, e amarrou, tem dois Rês. Então, a gente não pode deixar essas duas letrinhas na mesma sílaba. Então, a prova é colocar aqui, ó, amar e terminar com Rê. E na próxima, deixa a prova apagar aqui e fazer de novo. E na próxima sílaba, a prova vai colocar o outro Rêzinho. A gente tem que sempre separar eles dois. Então, o caçador amarrou. Aí, eu continuo, ó, com o próximo Rê. Amarrou a corda, né, a corda na árvore. Ó, a-vô-re. Agora, pra que você localize aí onde é que tá a palavra corda? Aqui está ela. Agora, a palavra caçador. Aqui, né? E a palavra árvore tá onde? Aqui a palavra árvore, né? Então, o caçador amarrou a corda na árvore, certo? A prova vai voltar lá rapidinho pros slides, que a prova quer compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Algumas outras fábulas que a gente vai ver, né, no decorrer das nossas aulas. Essa foi a primeira que a gente começou a falar sobre elas, né? Então, a gente começou aqui com a fábula do leão e do rato, que é bem interessante, né? Deixa eu colocar aí pra vocês verem. Também, aqui, ó, o leão e o rato. Também a gente vai ver, ó, outras fábulas que vocês podem ir já pesquisando pra conhecerem, né? A fábula do rato do campo e do rato da cidade, que é bem interessante também, bem divertida. Nós teremos também, ó, temos também a fábula Assembleia dos Ratos, que também é uma fábula muito interessante. Temos também a fábula, ó, da cigarra e da formiga, que também tem muita coisa pra gente aprender com a cigarra e com a formiga. E a fábula, ó, da tartaruga e da lebre. Já ouviram falar dela? Pois é. E a fábula da raposa e da cegonha. Tem também, ó, a fábula da raposa e das uvas. E a fábula do cão e do osso. Então, tentem aí pesquisar, perguntar a algum familiar de vocês se eles conhecem alguma dessas fábulas, né? Pra na próxima aula vocês já chegarem com um repertório bem maior de fábulas e a gente poder conversar um pouco mais sobre elas. Combinado? A gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.